Quando nada mais fizer sentido Sim, confiarei Quando tudo parecer está perdido Em vossas mãos entregarei Quando penso em desistir Sim, confiarei Não tem poder, nada pode resistir Em vossas mãos entregarei Quando olho pra Jesus Abrindo o coração Sei que estou diante E estou amigo Tua esposo e senhor Que me tem eterno amor Que permanece comigo Jesus Eu confio em vós 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 Quando nada mais fizer sentido Sim, confiarei Quando tudo parecer está perdido Em vossas mãos entregarei Quando penso em desistir Sim, confiarei Ao teu poder nada pode resistir Em vossas mãos entregarei Eu confio em vossas mãos entregarei Quando olho pra Jesus Abrindo o coração Sei que estou diante Tu amigo Tu esposo e senhor Que me tem eterno amor Que permanece comigo Que permanece comigo Jesus Eu confio em vós 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 Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós